Passando aqui para convidar você para participar de mais uma sessão da Egrégora Quântica de Cura que essa semana será nas quintas-feiras, estaremos inaugurando o novo horário das 13h15 às 13h45 em função da gravidez da Evelyn, da chegada da Maitê e você estará recebendo 30 minutos da vibração elevadíssima, de altíssima energia da reprogramação quântica celular. Além disso, você também estará recebendo três presentes especiais, conteúdos que serão muito úteis para fortalecer você nessa caminhada. Nós estaremos liberando a meditação de acolhimento da energia de cura usando o sino tibetano, uma meditação guiada, criada por mim para trazer você para esse acolhimento, dessa inteligência que você já tem de se autocurar. Você também vai receber o poderoso workshop de limpeza energética e espiritual na prática. Muitas pessoas estão doentes porque estão vivendo em ambientes contaminados, tóxicos. Elas mesmas muitas vezes estão muito cheias de toxicidade mental, emocional. O ambiente do trabalho também é tóxico. Muitas pessoas vivem relações tóxicas. Nós estamos ensinando como você limpar a energia da sua casa, limpar a sua própria energia pessoal do ambiente de trabalho e tudo mais. Isso vai ser muito empoderador para você, que é um profissional da área de saúde também. E os três meses de assinatura do Despertar Quântico para você receber um vídeo nosso com muita inspiração, com muita energia de cura. Para participar da Egregora, se você estiver no Instagram, só é digitar Egregora. Se você estiver lá no WhatsApp, é só clicar no link diretamente. Aguardamos você.